Bora galera, vamo pra roça Passei por aqui porque lá por cima tem muita pedra Tem que andar devagarzinho Aqui pelo menos é só a área Saber entrar, saber sair Pode acelerar o carro até umas horas Segue nóis, segue nóis, segue nóis Olha galera Olha eu aqui Que é fralda de menino que é mato Olha as trevas velhas, tá aí Vou buscar a dona Ciba Vai com a tia Olha o cachorrinho Olha a naveira aí O motor velho tá esquento Vai tirar, vai Rapi Maria, não aguenta não Aguenta o que, mônaca? É velhinha, pega ela assim que deu o velhinho Você é doido, mônaca Você pega aqui, se precisa da casa de volta Pega lá, mônaca Cadê meu celular? Já teve um lembrão Você botou a mão no celular? Bora pra roa, vamo pra roa Carinho vem Vai abrir a porta lá E você vai abrir a porta até todo E você não pede 50 quilos não? Não pede nada Ai, 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 ai Já veio a porta Faz um vlog aí pro canal, galera O carro tá tudo sujo, era pra ter passado o pano primeiro Agora já era Bora pra rua, bora pra rua Agora nós tá na naveira aí, ó Aqui o canal mudou pra vlog Agora, se for no banheiro, eu vou gravar Escreve aí, vamo gravar mais uns conteúdos Viu tudo já, ué? E aí, beleza? Beleza Vamo dar uma volta pra cidade, olha Acho que é reflexo do celular Aí, reflexo Calma, tem que tá só sujeira aí, ó Olha só o vlog Qualquer voltinha, nós gravamos Vai que o povo gosta, né? É É possível, tem um monte de canal aí de vlog Vai, não é possível que o meu não vai Pro remédio, vem cá, bichinho, hein? E vamos comprar o trem Olha, querendo ir pra cidade Querendo passear E aí, minha bichinha Ela veio da cidade, foi? Foi Olha a dona morena aí, ó Pra cidade Todo mundo trinca aí, ó Todo mundo se alerga É, com vergonha A poeira, você vai botar as coisas Olha como é que tá o carro Meu Deus, você tá sujo, viu? Tá vendo aonde? Eu vou ter que lavar Não, minha filha Vocês estão daí Eu vou ter que lavar Tem que arrumar Esse já é o pé, não Olha o carro de vaga Ela morena vai vir na porteira Deixa desse jeito, galera Aqui, nós, grava tudo, mano Grava tudo Fazendo a dona morena aí, ó Tchau